Eu sei Existem ventos que chegam e abalam toda a estrutura Existem tempestades que arrastam toda a esperança Existem provas que vêm pra testar a tua fé E nessa prova todo crente tenta ficar de pé Pois ele sabe que depois da luta Deus vem com vitória Existem tempos que a gente pensa que não vai dar certo É nessas horas que a gente percebe que Deus está por pé Dizendo filho aguenta mais um pouco e você vai ver É só entender Que não é do teu jeito, é do jeito dele Que não é no teu tempo, é no tempo dele Pois quando ele quer as coisas acontecem É só entender Que todo crente tem que passar pela prova E nesse teu processo é só você e Deus O homem pode até tentar te ajudar Mas se a vitória vem de Deus o gosto é bem melhor Por isso espero nele Por isso eu louvo a ele Porque passando pelo vale no deserto na fornalha Eu só preciso dele Por isso adoro a ele Eu só preciso dele Porque se passo pelo vale, se choro na madrugada A resposta vem dele É só entender Que não é do teu jeito, é do jeito dele Que não é do teu tempo, é do tempo dele Pois quando ele quer as coisas acontecem É só entender Que todo crente tem que passar pela prova E nesse teu processo é só você e Deus O homem pode até tentar te ajudar Mas se a vitória vem de Deus Mas se a vitória vem de Deus o gosto é bem melhor Por isso eu espero nele Por isso eu louvo a ele Porque passando pelo vale no deserto na fornalha Eu só preciso dele Por isso adoro a ele Por isso adoro a ele Por isso adoro a ele Eu só preciso dele Eu só preciso dele Porque se passo pelo vale, se choro na madrugada Por isso adoro a ele A resposta vem dele A resposta vem dele Por isso eu espero nele Por isso eu louvo a ele Por isso eu louvo a ele Por isso eu louvo a ele Porque passando pelo vale no deserto na fornalha Eu só preciso dele Eu só preciso dele Por isso eu preciso dele Por isso eu sou preciso dele Eu só preciso dele Porque se passo pelo vale, se choro na madrugada A resposta vem dele Porque se passo pelo vale, se choro na madrugada A resposta vem dele A resposta vem dele E aí